Oi, meninas! Então... Como vocês podem ver, essa sombra é azul serencial. Não sei se tá dando pra ver, mas esse produto não vende no Brasil. Tá fazendo uma brogueirinha, palhaça? Ah, mãe, não acredito, tu estragou meu vídeo. Não, o que estragou teu vídeo foi tua cara. Eu vou te ignorar, tá, querida? Quero de quê, querida? Eu estou fazendo vídeos para a internet, para o meu canal de maquiagem. Eu vou ensinar pessoal a se maquiar, querida. Nossa, o motivo de hoje é o quê? É o dia do Halloween? Não, quero de quê? Porque tá a cara da morte. Hallelujah! Oi, sal, tô indo trabalhar. Ué, gente! Desse jeito, que trabalho é essa? Ô, Britney, Deus te deu uma vida que é pra você tomar conta dela, tá? Querida, eu estou indo fazer um filme de escolher um papel de garçom. É filme pornô, putinha? Credo, deu-me livre, marquei e me deram. Ah, é? Tá ouvindo? Eu escutei a parada que você disse e pensei, se tivesse câmera no quarto do Michael, ele já teria feito três longas. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. É verdade. Ela vai fazer estendado. Tchau, tchau. Tchau, vai com Deus. Muito engraçada, mãe. Oi, Pablo. Tchau, querido. Tchau, tchau. Oi, mãe. Oi, oi. Tem comida, não? Não tem comida, não? Tem, tem comida aí. Ué, cadê, então? Será que dá para os coisinhos? Tá aqui, ó, só fazer. Eu não tenho muita intimidade com fogão, não, mamãe. É, fogão, pabro, pabro, fogão. Pronto, tem intimidade. Vamos lá sentar que eu vou falar com vocês. Tá cheio de anedota. Vamos sentar lá. Para. Vocês sabem o que significa graça no grego? Não. Sabe? Grá, mulher irreverente. Sá, divirta-se com a vida. Esses gregos estão errando feio, então, hein? Errando rude, né? Você é deduprinha agora? Cara, eu não sou empregadinha de ninguém dentro dessa casa, não, hein? Aliás, eu estou precisando de uma empregada porque hoje tem a visita do investidor que vai comprar uma de minhas franquias no ramo de IPG. Calma, cara. Oi? Não. O quê? Não, tem maluco para tudo mesmo. O cara vai querer comprar uma empresa de pedinte quase falida. Querido, é quase falida, na verdade, mas na internet eu falo que ela é sucesso. Propaganda enganosa é crime, mamãe. E outra coisa, a empresa não tem nem alvará. Eu não falo com o Álvaro. Quem? O Álvaro. Eu briguei com ele. Alvará, mãe! É um documento que o governo emite pra te autorizar o funcionamento da tua empresa. O governo te cobra a porra toda, né? Eles querem cobrar documento pra te fazer as coisas. Engraçado que eles não te pedem um documento pra poder te roubar. E tá te roubando. Abre a porta, né? Porra, puxa a minha porta e abre as pernas. Porra! 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 Porra, porra! Que isso, grava! Oi, Geralda! Oi, querida! Abre a porra todo mundo! Olha aqui, Brit, só falta fazer o perfil pra vocês. Ai, mãe, nem me vem com isso, tá? Acho que eu não sou boa com as tecnologias. Não, tu não é boa de perfil. Ô, mãe, tem outra coisa. Eu não sei mexer nesse negócio desse ring light, não. Eu fui ler o manual, tá tudo escrito em inglês. É que não é o problema. Ring, luta, light, luz. Você na derrota, beleza acerta. Derrotada na beleza. Gente, mas que animação toda é essa, gente? Virou fiscal da minha vida. Tenho coisa melhor pra fiscalizar. O meu funicular. Ah, é? Então fiscaliza teu funico, porque do meu lá cuido eu. O funicular que eu tô falando é o bondinho, graça. Graça, não, minha querida. Meu nome é Maria da Graça Xuxa Meneghel. Agora, saiba você que agora eu sou mãe de influencer, tá? A Britney. E qual é o perfil da Britney? O perfil dela é um perfil carregado, demora pra baixar download. Jamília, tudo bom, querida? Você me vê uma cerveja, faz favor? Manda sem cerveja. Qual a forma de pagamento? Aproximação, vem, Britney. Aproxima aqui, tá? Porque agora ela é influencer. Se aproximar dela, querida, rende lucro. Ah, mas eu tava ouvindo você falar aí que a Britney não tem nenhum arroba. Ah, mas o peso dela tá uma arroba. Gordofobia agora, mãe? Estou errada, me desculpa, me perdoa. E querida, pro teu governo, 90% do corpo do ser humano é água, tu sabia disso? Então, tu tá afogada, né? Mais gordofobia. Desculpa, eu errei. Me perdoe enquanto mãe. Ô, graça. Pois não. Você não acha que a Britney vai destoar das influenciadoras padrão, não, minha filha? Não, querida, porque ela tem um perfil diferenciado. Essa daí nem com filtro ela fica padrão. Tive uma ideia para a regenda. Segura essa, Jamire. Britspree. Não tem outro igual no Brasil. Ah, adorei! Mas nem no Mapa Mundi, querida. Eu não gosto que debocha da minha filha, não, ô putinha. Tá bom? Putinha velha. Que isso, graça. Olha aqui, Geralda. Eu não sou guia turística, mas vou te mandar de um destino, Ohio. Ai, meu amor, eu não quero conhecer o Japão, tá? É o raio que o Esparta, tá? Ô, Jamire, cadê minha cerveja, porra, que eu pedi há horas? Ô, graça, é o seguinte, eu te dou uma cerveja, mas em troca eu quero uma publi no feed da Brits, que vai ficar muito famosa. Não, no feed não, minha querida, porque feed é mais caro, tá? Vai ser no histórico, porque no feed dos outros não é refresco. Tá bom, vai. Obrigada, querida. Mãe, essa chante aqui. Vem cá, chama contigo. Fala. Tudo vai me ver a cara mais. Gente, sabe aquele velho deitado que diz assim... Se não melhorar, estraga. Sabe? Pois então, não melhorou. Não, não, sério agora. Eu tô achando que tu tá me explorando. Explorando, Brits? É. Começou nove meses fazendo o que era o meu útero. Hein? Sugando tudo o que tu me alimentava, se comia, o que tu comia. Aí depois tu foi, tu nasceu, tu ficou agarrado nove meses aqui, ó. Feito uma mamute, chupando o mamilão da putona aqui. Aí vai, 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 vai. Aí na hora que eu for tomar banho que eu preciso, eu faço embaixo sozinho com a porra da minha mama, cacete. GOOOOOOOL! Ai! Meu Deus, de novo! Que isso, bicha de Deus! Meu Deus do céu! Amor, mas você tá irreconhecível! GOOOOOOOL! É ótimo que a Brits reconhecível gera engajamento. Ué! E se eu for reconhecido, eu gero o que? Estranhamento. Ah, graça! Para! O negócio é o seguinte. Eu fiz um curso de fotografia e eu vou captar toda a essência da beleza de Brits. Né, Brits? Tá. Captura e deixa guardado no lugarzinho. Vem que eu digo. Vai aí! Vai aí! Agora vamos no sério. Essas sacolas aí. Recebidos, querida. Amigo? Isso tudo? As sacolas, sim. O que tá dentro que eu vou tirar pra mim. É... O quê? Não lhe serviu. Caraca! O que é que aquilo me serviu? Por que não lhe serviu? Senta aí que eu vou falar um negocinho pra você. Senta vocês dois. Ah, era vente do estúdio. Ah, era vente do estúdio. Se... Não vai ficar... Se não lhe serviu, não lhe servido está. Mateus, versículo 7. Gaste tão mais tempo sentando que era varano. Ah, mãe, me poupe. Vamos lá. Vamos lá fazer nossas coisas. Não me responde não, hein? Eu estou com meu marido. E eu tô cagando pra tu e pro teu marido, porra! Já entra no clima que a gente tá fazendo ensaio. E já tô! Ensaio fotográfico. Isso. Eu fiz o curso... Pera aí. Onde é que liga? Pera aí que eu sei. É aqui. Isso. Vamos lá. Isso. Nossa senhora! Olha! Nossa! Tem que até trocar aqui o cartão que é uma foto pra cada cartão. Isso. Bom, essa pose tá bonita demais. Mas que isso? Olha a cara! Ô, Bid! Tava reparando aqui. Você tá igualzinha àquela atriz Ellen Roche. Ela também já fez um ensaio no lixão, sabia? É mesmo? Ô, garoto, mas tu sabia que todo mundo fala que eu sou a cara dessa Ellen Roche? Eu também acho, amor. Tu acha? Eu acho. Ai, amor, mas olha só. Tu acha uma boa ideia mesmo a gente fazer esse ensaio fotográfico aqui no lixão? Mas é claro, meu amor. É claro. Eu não sei. Sustentabilidade gera engajamento. Engajamento gera sustentabilidade. Vamos passar pra privada? Vamos. Mas esse negócio que tu varou aí, cara de quê que gera sustentabilidade? Cara de quê, meu amor? Agora a gente vai chocar no seu talento, entendeu? Pra sustentar nós dois. Entendeu? Faz aquilo aí a 43. Se não, bicho, a internet hoje não tá perdoando ninguém, não, meu amor. Ô, 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 sagrinha. Fala pra Jazinha. Quero falar um negócio pra você que os haters tá tudo falando que Brit é feia demais na internet. Quem é esse hater? Eu vou meter a porrada nesse hater. Por que o Messi que fala assim da minha filha? Tu acredita? Eu não quero que eles falem. Eles não têm o direito de falar assim da minha filha. Porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Tu sabe disso. Sei. Tu ama a Brit, nem por isso acha ela bonita, mãe. Porque coração de mãe não se engana, tá? Só ingrata. Ingrata? Eu por quê? Porque depois que você se envolveu com o Pará com o dono do morro, você fica aí e só vem aqui pra encher meu saco. Mãe, menos drama, viu? Gente, parece que já estão fazendo meme com as fotos da Brit, tadinha. Mas, meu Deus do céu, mas isso viraliza, não viraliza? Estão falando que ela é tão estranha que só pode ser um vírus. Não é certo fazer isso com a minha filha, esses puto... Olha... Não tô acreditando nisso, viu? Nessa mãe... A culpa é tua. A culpa é tua, seu puto. Eu falei, você vai fazer as fotos? Faz as fotos com cuidado. A Brit precisa de uma luz especial, precisa de uma coisa. Aí foi querer fazer com 4K, quando na verdade tinha que ser 4km de distância. Olha as fotos aqui, ó, sogra. Olha as fotos aqui, ó. Você acha que é fácil pra mim? Olha, sogra, eu fico chateado quando alguém vira e fala... Que minha mulher é feia? Eu não vou nem te criticar que tu tem lugar de fala, tá? Eu vou falar uma coisa pra você. Fala, fala. Eu tive uma conversa séria com o Brit, ela não tá querendo ser influência, mas não, hein? Não, não vai ser. Ela ficou traumatizada, ela não quer ser malão. Meu Deus, eu fiz parceria com o Morro todo, gente. E agora, Brit? Eu sou... Jamila. Desfaça, desfaça. Ai, tava vendo, vai que eu cola. Oi. Vim cobrar meu publi post. Sem descobrir da Brit, né? Que é quem tá fazendo o trabalho. Tá, mas e cadê a Brit? Tá aqui, eu guardei aqui dentro. Pergunta, né? Será que eu... Eu não sei que ela tá com febre. Febre, febre, febre. Ai, tadinha. É, tadinha. Então você pede pra ela melhorar logo, tá, graça? Eu quero o meu anúncio. Tá bom. Eu não tenho cabelo. Vai dar bunda. Cheio. Eu vou furar uma banda da bunda dela pra ela ficar com a penga de bunda. Que isso, Brit? Que isso, Brit? Cansei de emoção. Eu falei pra vocês, a Brit não serve a ser influência. Porque a única coisa de influência que ela tem é a gripe. Influência. Dá licença. Dá licença, hein? Tô entrando, graça. Oi, Gemma. Oi, Gemma. O que foi, graça? Você tá bem? Péssima. Ai, me acometeu uma febre. Eu sou com uma febre altíssima. 42 graus no subargo. Gente, mas eu pensei que quem estivesse com febre fosse a Brit. E é, é. Ela, sim. Diz que é super contagiosa, né? Essa gripe. Que loucura. Bom, eu só passei aqui pra deixar esses remédios, tá? Que o Claudio da farmácia pediu pra entregar. Como é que o Claudio sabe que... Ai, ai, ai. Como é que o Claudio sabe que a Brit está com febre? Porque a Jamile contou. Que fofo. Hoje em dia é tão raro alguém dar alguma coisa de graça, né, gente? Que isso? Tu não olha pra tua mãe? Eu vivo dando de graça. Às vezes eu cobro um auxíliozinho só pra passagem pra eu voltar pra casa. Só um minutinho, Geraldo. Eu vou lá agradecer ao Claudio, tá? Ah, sim, sim. Ai, meu Deus. Carla, gente. Bom, mas a Brit vai ter que pagar, tá, meu bem? Ela vai fazer o pub frust. É... Assim for possível. Oi, seguimores. Eu tô aqui, na verdade, pra poder falar que eu mantenho meu grúcio rígido porque, sim, subi essa quantidade de escada de merda que eu tenho que subir essa porra todos os dias. Então, você vai mantendo o grúcio duro e vai subindo. Vai mantendo o grúcio duro. Ah, nunca mais vi você subindo essas escadas. E eu nunca mais vi você tomando conta da tua vida. Daqui a pouco, seguimores, eu vou apresentar pra vocês a minha série de cardio. Porra! Corre, quietinho, porra! Ei, mãe! Corre, porra! Corre, porra! Corre! Abaça, mãe! Pronto, já fiz minha série de cardio, tá entregue. Porque bala perdida é assim. Se não mata, emagrece. Ô, graça, Jamile me falou que você tá bombando no Instagram vários seguidores atrás de você, hein? Beleza? É, há muito tempo, meu querido, que não tem ninguém bombando atrás de mim. Tá bom? Oi, mãe. Oi, querida. Tô me alojando em ver se teu trabalho aí novo, né? De influencer. Maneiro, brô. Gratidão. Muito obrigado. Legal que, pô, tão dando espaço pros velhos, né? Na internet. Como é que é? Quer ver aqui o espaço que eu vou abrir em você, palhaça? É isso, vai me tratar desse jeito? Desculpa. Pô, tô trabalhando aí, maior tempo pra consertar esse troço aí, entendeu? Não te vejo, maior tempo eu tô com saudade de você. Engraçado que eu não consigo sentir tua falta, porque não para de chegar roupa tua na máquina da minha... Pra lavar. Claro que eu tô trabalhando muito no funicular, ele pifou, tu sabia? Tô tentando dar um conserto nele, já já ele vai funcionar. Calma. Olha só, ô Marraia, tu tá precisando de uma chave de fenda? Olha, eu vou te falar, canário, que de fenda eu entendo bastante, entendeu? Eu já abri várias ali, ó. É, mas se tu precisar de uma ferramenta boa, tamo aí. Ah, onde que tem essa ferramenta boa? Que quando foi usar comigo, não funcionou. Que isso, bro? Vocês se pegaram? Uma vez aí. É, mas isso não foi há muito tempo. Olha, Marraia, mas é a coisa mais fofa é o canário nu. Porque ele tem muita penuge, então tu não vê nem o bico do periquito. É muito bonitinho, é muito bonitinho. Eu acho que eu tenho que ir pra cá, tia. Tem. É, fica com Deus, viu, gente? Tá com Deus. Tudo de bom, tá? Eu vou lá falando com meus sigmores, porque... Ah, inclusive agora a gente vai começar a série da inspiração, inspiração. Quando eu vou passar aqui nesse lixão, aí eu puxo, seguro a... Agora eu expiro, é por aí, viu, sigmores? Ah, isso é o que eu falei, né? Agora a gente tá indo pro pós-treino, que eu vou tomar meu shake. Na verdade, que é em forma de escondidinho de carne. Porque é bem, bem escondidinho, mesmo que a carne a gente não acha. A gente até vê, tá vendo? É por aí. Inclusive, fazendo coisas de... Se a gente quiser um escondidinho light também, a gente pode comer um escondidinho de rabada. Rabada é ótimo, que é baratinho. Tá bom? Correr eu pretendo levar Uhul! A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Gracinha, meu amor... Que lindo a mocidade perdida aqui. Ai! Amor, eu ouvi direito. Eu vou comer a sua rabada gostosa hoje, amor. Nem que tu tivesse com muito apetite tu ia conseguir dar conta da minha rabada. Por quê? Tá bom, querido? Porque a carne está caríssima, não tem como comer, tá bom? Carne está cara, hoje em dia a gente não tá nem mais usando fio dental. Ah, para com... Tá de graça comigo? Vai me deixar aqui na vontade, é isso? Que vontade, querido? Carne no dente hoje em dia é ostentação, porra. Ah, não me deixa na vontade não, meu amor. Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer um carinho nesse peitinho. Ah, que peitinho, porra. Deixa eu rosquear. Ah, que vai rosquear, porra. Rosquear um pouquinho? De nada adianta, tu mexe, mexe, mexe. Na hora que eu fico com coisa, tu não faz porra nenhuma. Ai, mami, eu tô tão tensa. Para, ô... Marco, fala uma coisa que tu não queria conhecer o Pinto. Quem tal? As vezes realizaram-se. Ô, mami... Ah? Será que o Pinto vai gostar de mim? Claro que vai, filho. Você tá linda, tá feminina, apesar do... do negoção aqui na frente. Tá... Tá feminina, entendeu? Tá mesmo. Nossa, hein? Imprime, Sara. Imprime? Aham. Me ajuda, me arruma. Ah, arruma teu busto, arruma teu busto. Pronto. Meu Deus! Meu Deus! Para. Mas... Para. Meu Deus! Aí, vai ter que operar aí, irmão. Ah, o que tá matando essa lagartona aí, hein? Ô, ô, essa jaguatirica tá no cio? Para mais, Paulo. Para, Pablo! Ei, ei! Não dá para que eu tô tão agitada, que eu tô uma pilha de nervos. É um grande desafio de atriz pra mim, isso. Tá nervosa? Gosta! Mami, fala... Calma! Deixa de toda sinceridade. Calma, filha! Você tá a cara da Sara Jane! Tô! Pelo amor de Deus! E a comunidade tá cansada dessa gritaria sua e da Sonaira, mas também convenhamos, né, ma? E muita baixaria! Eu também acho. Eu também acho. Você aí na caixa d'água, com biquininho fito isolante, rebolando até o chão, não é baixaria, não. Babaca! Querida! Mas tem que saber que se a Anitta pode, eu também posso, meu amor. Anitta, você. Ah, querida. E depois outra, eu tenho que alimentar as minhas redes, tá? Os meus seguimores piram nas minhas performances. Acabei de ter uma ideia. Maicon, olha só, você podia vir trabalhar num barco mesmo. Não brinca com coisa séria. Não tô brincando, querida. Eu tô tendo uma ideia maravilhosa. Marraia como cantora e você como garçonete. Eu topo. O meu público precisa ficar diversificado. Eu vou adorar. Meu Deus, mas esse bar com Maicon, Marraia, vai virar parada gay, né? Não é pra você que ouve? Não é pra você que ouve, hein? Vai ser maravilhoso enquanto Marraia canta. Eu encanto. Ô, Suére, eu também queria trabalhar no teu bar. Não tem uma vaguinha pra mim, não? Tem, faz segurança. Fica com a cara ali, vai ser índice zero de violência. Vai começar a ficar em cima do garoto? Deixa ele em paz. Mãe, ele gosta da fruta, tá? Vamos, Juli, pra você comer essa pitanga. Mãe, sabe de uma parada? Na boa, eu tô de saco cheio já, cara. Não aguento mais trabalhar contigo me assediando assim, não. Tá de saco cheio? Deixa o que é esvazio. Tô com a mão limpa aqui, vem cá. Para, pá. Não, chega. Pelo amor de Deus, eu não vou aturar, mas um dia eu vou ser me assediando. O que é isso? Não quero. Tá fazendo a hétera? Pra quê, Juliano? Meu Deus do céu, você é cabeleireiro, é gay como todo... Tá no nosso DNA, cara. Assume. O que que é? Há controvérsias, meu caro Oditon. Ele não é gay coisa nenhuma. Ele só veio parar aqui porque a gente tá de casa com o Sueren. Eu escutei tudo na daragem. Qual foi? Meu Deus. Isso não é novidade. O quê? Ele não ser gay? Não, porque o canário é corno. Seu incubado, você me iludiu, cara. O tempo todo... Rala da minha casa. Você manda daqui. Some do meu estabelecimento. Eu vou ralar porque eu não quero mais trabalhar contigo me assediando. Eu vou te processar, Maicon. Não! Não, não fazia isso porque eu sou bem pobrinha. Aê! Cuspiu no prato que comeu, hein? Ele nem comeu uma raia mesmo. Ai, ó. Vou te falar uma parada. Tu vai ter que vender tudo pra pagar esse processo, hein? Assedi... É, para sério. Eu não quero me desfazer dessa coisinha. Vende mesmo. Vende tudo mesmo. O Juliano não sabe cortar nem os cabelos do... Boa tarde. É a casa do Maicon? É, a casa é minha, na verdade. Maicon mora de favor. Pode entrar. Oi, Maicon. Pode entrar. Pode entrar. Oi, Maicon. Vai entrando. Vai entrando. Vai entrando. Vai entrando. Vai entrando. Vai entrando. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Tudo bom? Prazer é meu, viu? Fica à vontade. Você, então, pode tirar a roupa cueca. Maicon. Nossa, é gostoso pra cacete. Ah, mas... Se controla. Oi, gente. Tudo bom? Oi, Maicon. Tudo bem? Deixa eu apresentar o núcleo familiar. Essa maravilhosa, essa deusa. Minha mãe. Graça. Dona Graça. Tudo bem? Dona Graça. Esse aqui é meu padraço, Moacir. Oi, Moacir. Não precisava falar. Oi, Moacir. Se vocês quiserem... Quer um café? Opa! Um cafezinho eu aceito. Por favor. É, não é pra aceitar. Eu farei isso por educação. Tá? Agora, se quiser mesmo, pode adiantar o cachê da artista que a gente faz até bolo. Que isso, mãe? Não vai falar de financeiro agora? Não. Esse... É... Maicon, vamos lá, então? Vamos começar? Vamos, vamos. Olha, eu trouxe aqui meu cameraman e esse aqui é o João. O nosso agente de saúde. Que saúde, né? Meu Deus. Graça. 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 Se contenha. Lembre-se que eu sou o seu marido. Você sempre lembrando das coisas negativas. Dá licença, tá? Vai beber. Vai beber. Vai beber. Bom, vamos lá, então? Vamos começar? Então, vamos. A gente pensou em gravar o primeiro take já aqui da frente mesmo. Tá falando? Ah, que legal. Tá perto, bacana. Já chegou o segurança? Como... Desculpa, mas segurança pra quê? Nossa, rindinho, porque... Segurança, guarda-costas... Eu não sei como é que vocês chamam esse termo na televisão. Porque, assim, um artista, ele é rodeado com um enxame de fãs, sabe? Isso é muito comum no miti artístico. Né? Tem um segura... Só um minutinho que eu... Só um minutinho. Tá maluca? Desde quando tu tem fã, fala que palhaçada, né? Viável. Ô, mãe, presta atenção. Esse programa vai ser ao vivo. Assim que eu aparecer na televisão, a fama... Meu Deus, é imediata. Maico, por favor, fica tranquilo. Que com esse figurino aí ninguém vai te reconhecer. Relaxa, cara. Ah, então eu até tava pra te falar. Porque, assim, essa máscara vai cobrir o meu rosto. E eu não gostei desse material que a prefeitura mandou. Ah, não? Porque, assim, eu tenho um trabalho de interpretação facial, de coisa de mosquito, que eu vou te dar uma amostra. Aí você... Ai, gente... Você tá entendendo o que eu gosto de oferecer? Não, não. É muito incrível. Na verdade, quando ele nasceu, eu pensei que fosse um bicho. Mas aí eu olhei bem e falei, não, é bicha mesmo. É bicha. Maico, é o seguinte, você vai ter que usar esse figurino, tá ligado? Tá, não concordo. Vamos começar, gente? Vamos, vamos começar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ficar aqui de casa, tá? Tá, me ajuda. Te ajudo. Vai, coloca aqui. Querido Maico, por favor, presta atenção, tem que ter foco, cara. Tá. Foco, por favor. Tem que ter... Só um instantinho, monstro. Só um instantinho. Eu vou ter foco. Que que é isso aí? Você falou, tem que ter foco. Aqui tem dois. Ah, pelo... Meu Deus. Deixa eu pegar a mensagem. Vamos, vamos. A gente põe no cenário. Tchau, mãe. Tchau. Vai com Deus. Deseja sorte. Sorte, tá? Tchau, mãe. Tá lindo. Vai, tá a coisa mais linda. Obrigado. Cuidado pra não levar uma picada. Tá enxergando? Não, tá. Tá tranquilo. Vamos com Deus. Tchau, dona Graça. Deixa eu colocar isso. Se é agente de saúde, vale até uma conversa com chuveirinho. Adoro dar uma chupadinha, mãe, sabia? Só que eu sou uma pessoa muito consciente. Porque assim, eu uso o carudinho reaproveitável. Depois de lavar, tá novo. Seriamente, né, Sarah Jane? Olha, já eu adoro tomar direitinho na boca. Vai, tu tá... Olha aqui. Vai tomar direitinho na tua boca? Ela é uma tapa. Pra tu aprender a me respeitar, hein, cara? Não, não. Gente, mas tô falando do refrigerante, mulher. Que desce fazendo a Fagner. Fagner? Aham. Barbulhas de amor. Cara, que palhaçada, né? Pra que esse sotaque, gente, nordestino? É. Que sotaque? Ah, tudo pariu. Aposto que tem homem atrás disso, não tem? Ai, tá bem enganadinha que não tem homem atrás de coisa de cima nenhuma. Não, o pior que tem é meu crush. Quem que é esse? Esse é Gabriel, cravo e canelo. Vem, Gabriela. Quer ver um número de dança típica? Quero. Tá, e assim. E é sete, e é oito, e é nove, e é foi. Que que é isso, mãe? Cavou a palhaçada? Cavou. Cavou essa palhaçada? A minha mãe, ela nunca incentiva, sabe? Eu vou incentivar pegar esse guarda-chuva e enfiar no teu óleo, ó. Vai? Mãe, deixa ele. Vai para ele aqui, ó. Ah, palhaçada não te gosta de garoto, nada? Vai antes que ela faça isso. Descubre, vici. Ah, vici, vici. Beijo, meu lindo. Geralmente. Esqueça do garoto. A porta do garoto... Ai, porra. Foi expulso? É? Foi expulso do trabalhinho? Claro que não, querida. Jamais seria expulso. Eu fui gentilmente convidada a me retirar. É bem diferente, Mãe. É bem diferente, meu Deus. Tadinho. Vocês sabem, família, eu... Eu não nasci para trabalhar no mercado corporativo, mãe. Eu nasci mesmo para ser artista, mãe. Sabe? Para aparecer na capa dos jornais. Viver cercado por segurança, sabe? Ela não toca. Sai, sai. Sabe que é isso? Isso não precisa ser artista, não. Aí tem o irmão, ó. Tem o irmão aí na cadeia, tá? Você vê. Tem sempre seguranças ao redor dele. Com o problema. Então, não tem nada. Não tem nada, aprende. O que é isso, mãe? O que é isso, mãe? A Cênica. A Bela está na escola de teatro. Ela sabe. É a Débora Coker. O que é isso? Ah, não. Batata? Não. Pelo amor de Deus. Tem nem o suquinho para acompanhar. Se não encher o saquinho, tu vai fazer teu suquinho. Ai, mãe, por favor, faz um suquinho para mim. Tá, vou fazer o suco. Quer de quê, sinhazinha? Ah, eu quero o suco de abacaxi. Tu viu aqui, né? Que tem abacaxi, né? É bem facinho para descascar essa coisa. Caraca, eu não estou te entendendo, não. Não está acontecendo alguma coisa aqui que tu está muito generosa, mãe. O que está rolando, hein? Eu vou te contar e vou contar para todo mundo. Família, foi o seguinte. Eu e nossa mãe sofremos um assalto ilucinado. Meu Deus do céu! Não conhece? Calma, mãe, que estamos bem. Só perdi o casaco. Claro. E tal. Aí a mamãe fez uma promessa que ela não ia mentir hoje se a gente se livrasse do assalto. Por isso, ela não pode mentir. Eu estou aqui hoje com o João Silva, agente de saúde, inaugurando mais um programa do governo contra o mosquito da dengue. Espera aí, lindo. Fica um pouquinho aqui, tá? Isso, quietinho. João, conta para a gente quais são as medidas que a gente precisa tomar para evitar a proliferação do mosquito. A população precisa saber que o mosquito é ágil e sorrateiro. Ele... Ele voa baixo e ele tem uma reprodução acelerada. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vamos ser breves, não é? Tem muito mosquito aqui, vamos ser um pouco mais breves. Fica quietinho um pouquinho aqui. Calma, mas fica quietinho. Vamos ser um pouquinho mais breves. Tem muito mosquito aqui, é melhor não arriscar. Não é? A população precisa saber o quê? Conhecer as características principais desse mosquito. Ai, que bom que você falou essa parte aí que me interessou só um minutinho. Oi, dá licença telespectador, sou eu o tempo todo aqui embaixo. Michael, Mahoney e Jackson. Se você gostou e quiser compartilhar e assistir um pouco mais do meu trabalho, segue lá nas redes. Michael, Mahoney e Jackson, oficial, todos juntos. Eu fiz um trabalho de voz, mas... Desculpa, desculpa. Olha só, isso aqui é uma brincadeira só para deixar esse assunto que é muito pesado com mais leveza, não é isso? É isso. Vamos continuar. Oi, eu sou a mãe do mosquito, tá? Eu também tenho talento, eu sei cantar. Corta, corta! Corta, corta. Ah, não acredito. Agora que eu ia me apresentar, eu posso fazer um braga. Será que precisa? Não, né? Olha, esse desodorante é propaganda enganosa, hein, mamãe? Por quê? Ele fala que é 72 horas de proteção, todos os dias sem tomar banho. E parece que já venceu. Tá bom, Pablo. Ô, mãe, você enviou aí meu celular por algum canto aí? Mas, boa, que barbaridade, hein, TG? Imagina, guri, não vi, não. Tava aqui só tomando meu chimarrão. Tá, meu Deus. Não sei. É que eu desisti da coisa do Nordeste, agora eu tô investindo mais na coisa do Sul. Tu vai do Sudeste ao Nordeste, né? É importante eu estar mexendo no teu Centro-Oeste. Vagabunda, tá vagabunda, Michael, tu sabia? Nossa, eu... Passei no teste da novela. Ai, eu passei! Pô! Como foi assim? Eita! 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 Meu Deus! Michael! Michael! O que foi? Para! Tá. Olha eu! Ai, gente, meus pais não tão bombeando, tá escurecendo tudo. O que foi? Sério, gente, eu não tô passando bem, sério. Ele tá infeliz. Ai, meu Deus do céu. O que você tá sentindo? Inverso. Nossa. Ai, aplaudo pra você. Essa bicha é maravilhosa. 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 Ai, meu Deus do céu. Tadinha, não faz isso com ela. Essa é uma bicha feiticeira. Isso é uma bicha feiticeira. Mãe, me dá parabéns. Parabéns. Eu sou sua meninota. Parabéns, minha meninota. Sempre trabalhando com a torrinha, mãe. Ai, eu queria o tanto ser famosa aparecer na televisão que nem a Sara. Vai o quê? Pra televisão sair do ar? Ô, Sara, Sarinha, tira uma foto com o irmão aqui pra postar no Insta. Não posso, não. Eu não posso ligar a minha imagem à sua imagem. Caraca, e depois que virou artista, tá toda metida. Tá vendo, mãe? Ah, e esse corretor, isso já era toda metida. Toda metida. O Pabllo tá certa, tá, Sara? Desde o dia que tu foi fazer esse teste pra novela e tu tá estranha, tu tá estranha até hoje. Ah, é? E desde o dia que você nasceu, você tá estranha, tu tá estranha até hoje. O que que é esse argumento? Agora faroça. Deu? Primeiro o Pabllo, depois a Sara Jane. Eu só queria que a senhora sentisse um pouquinho de orgulho de mim. Eu também. Mas como é que é? Um homem com cara de mulher. Uma mulher com cara de cão? Olá! Olha aqui, eu vou ter que ir agora porque eu tenho que decorar umas falas. Ai, mãezinha, me ajuda. Tá, isso ajuda. Filho, você tá falando com os artistas? Sim, alguns. Você encontrou o Luciano? Contrei. O do nariz, o Hulk. Fala com ele. Eu queria fazer que ele fizesse um lado oscilar aqui pra gente. Tá, ele tava até olhando pra mim. Mentira. É angélica. Colada. Priti, vem comigo. Esse meu canal agora tem que dar certo. Custe o que custar. Exato. Uh, dois. Há dois. Um꼭. Um꼭, três. Um꼭. 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 Um, um꼭. Umculh. Acabou, Maiko? Pronto. Tá. Tá bonita. Tire suas conclusões. Maiko, tu arrasou, viado! Maiko, com essa maquiagem eu posso fazer qualquer campanha. Que campanha, Brit? Com essa cara, a única campanha que você pode fazer é aquela de fundo de cigarro. Tu já postou o vídeo? Tá louca? Imagina, se eu postar esse vídeo, eles vão me denunciar por mau uso. Ô, Maiko, olha só, eu acho que você tá se estressando demais com esse negócio de inveja de Pablo e de Sara, tá? Ah, isso ainda vai acabar contigo. Você tá me tomando com... Isso vai acabar comigo, mas antes eu vou acabar com certas pessoas, Brit. Calma aí. Maiko, o Pablo tá fazendo coisa errada. E agora? Não, amor, eu vou fazer o que meu coração manda. Hallelujah! É da polícia? Maiko Mahoney Jackson. Se eu queria fazer uma denúncia anônima... Não. Se eu for para te encontrar, eu quero entrar... Ah, não! Eu quero entrar, né?! A Brisa foi mátil, se eu for para te encontrar... Não foi mátil e se eu for para te encontrar. Porra, puxa de enf entrar em cima direto... Puxa a minha perna, eu quero entrar em cima direto... Porra! Vai contigo! Que isso, Gravna? Oi, Geralda! Oi, querida! Carma, porra, todo mundo! Olha, aqui, Brit, só falta fazer o perfil pra vocês. Ai, mãe, nem me vem com isso, tá? Acho que eu não sou boa com as tecnologias. Não, tu não é boa de perfil. Ô, mãe, tem outra coisa. Eu não sei mexer nesse negócio desse ring light, não. Eu fui ler o manual, tá tudo escrito em inglês. É que não é o problema. Ring, luta, light, luz. Você na derrota, beleza, certo. Derrotada na beleza. Gente, mas que animação toda é essa, gente? Virou fiscal da minha vida. Tenho coisa melhor pra fiscalizar. O meu funicular. Ah, é? Então fiscaliza teu funico, porque do meu lá cuido eu. O funicular que eu tô falando é o bondinho, graça. Graça não, minha querida. Meu nome é Maria da Graça Xuxa Meneghel. Agora, saiba você que agora eu sou mãe de influência, tá, a Britney? E qual é o perfil da Britney? O perfil dela é um perfil carregado, demora pra baixar download. Ô, Jamília, tudo bom, querida? Você me vê uma cerveja, faz favor? Manda sem cerveja. Qual a forma de pagamento? Aproximação. Vem, Britney. Aproxima aqui. Tá, porque agora ela é influência. Se aproximar dela, querida, rende lucro. Ah, mas eu tava ouvindo você falar aí que a Britney não tem nenhum arroba. Ah, mas o peso dela tá uma arroba. Gordofobia agora é mãe? Estou errada, me desculpa, me perdoa. E, querida, pro teu governo, 90% do corpo do ser humano é água, tu sabia disso? Então tu tá afogada, né? Mais gordofobia. Desculpa, eu errei. Me perdoa enquanto mãe. Ô, Graça. Pois não. Você não acha que a Britney vai destoar das influenciadoras padrão, não, minha filha? Não, querida, porque ela tem um perfil diferenciado. Essa daí nem com filtro ela fica padrão. Tive uma ideia para a regenda. Segura essa, Jamiere. Britney Spears. Não tem outro igual no Brasil. Ah, adorei. Mas nem no mapa mundo, querida. Eu não gosto que debocha da minha filha, não, ô putinha. Tá bom? Putinha velha. Que isso, graça. Olha aqui, Geralda. Eu não sou guia turística. Mas vou te mandar de um destino, o raio. Ai, meu amor, eu não quero conhecer o Japão, tá? É o raio que o Esparta, tá? Por favor. Ô, Jamile, cadê minha cerveja, porra, que eu pedi há horas? Ô, Graça, é o seguinte, eu te dou uma cerveja, mas em troca eu quero uma publi no feed da Brite, que vai ficar muito famosa. Não, no feed não, minha querida, que feed é mais caro, tá? Vai ser no story, porque no feed dos outros não é refresco. Tá bom, vai. Obrigada, querida. Como assim não, bicho? A internet hoje não tá perdoando ninguém, não, meu avô. Ô, 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 sagrinha. Fala com a Jazinha. Eu quero falar um negócio pra você aqui. Os haters, tá tudo falando que Brite é feia demais na internet. Quem é esse hater? Eu vou meter ele a porrada nesse hater. Por que o Messi que fala assim da minha filha? Você acredita? Eu não quero que eles falem. Eles não têm o direito de falar assim da minha filha. Porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Tu sabe disso. Sei. Tu ama a Brite, nem por isso acha ela bonita, mãe. Porque coração de mãe não se engana, tá? Só ingrata. Ingrata? Eu por quê? Porque depois que você se envolveu com o Pará com o dono do morro, você fica aí, só vem aqui pra encher meu saco. Mãe, menos drama, viu? Gente, parece que já estão fazendo meme com as fotos da Brite, tadinha. Mas, meu Deus do céu, mas isso viraliza, não viraliza? Estão falando que ela é tão estranha que só pode ser um vírus. Não é certo fazer isso com a minha filha, esses puto... Olha... Não tô acreditando nisso, viu? Nessa mãe... A culpa é tua. A culpa é tua, seu puto. Eu falei, você vai fazer as fotos? Faz as fotos com cuidado. A Brite precisa de uma luz especial, precisa de uma coisa. Aí foi querer fazer com 4K, quando na verdade tinha que ser 4km de distância. Olha a foto aqui, olha a sogra. Olha a foto aqui, ó. Você acha que é fácil pra mim? Olha a sogra, eu fico chateado quando alguém vira e fala... Que minha mulher é feia? Eu não vou nem te criticar que tu tem lugar de fala. E eu vou falar uma coisa pra você. Fala, fala. Eu tive uma conversa séria com o Brite, ela não tá querendo ser influência mais não, hein? Não, não pode ser. Ela ficou traumatizada, ela não quer ser mais não. Meu Deus, eu fiz parceria com o morro todo, gente. É o Brite, eu dou a Brite. É o Brite, eu sou... Jamilha. E disfarça, disfarça. Aí tava vendo, vai aqui, cola. Oi. Ó. Vim cobrar meu publi post. Tem que cobrar da Brite, né? Que é quem tá fazendo o trabalho. Tá, mas e cadê a Brite? Tá aqui, guardei aqui dentro. Pergunta, né? Será que eu... Eu não sei que ela tá com... Febre. 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 Ai, tadinha. É, tadinha. Então você pede pra ela melhorar logo, tá graça? Eu quero o meu anúncio. Tá bom. Eu não tenho cabelo muito. Vagabundo. Eu vou furar uma banda da bunda dela pra ela ficar capenga de bunda. O que é isso, Brite? O que é isso, Brite? Cance... Cance... Cansei de emoção. Eu falei... Eu falei pra vocês, a Brite não serve a ser influência. Porque a única coisa de influência que ela tem é a gripe. Influência. Dá licença. Dá licença, hein? Tô entrando, graça. Ai, ó. Oi, Gê. Ai, ó. O que foi, graça? Você tá bem? Péssima. Ai, me acometeu uma febre. Eu sou com uma febre altíssima. 42 graus no subargo. Gente, mas eu pensei que quem estivesse com febre fosse a Brite. E é, é. Ela, sim. Diz que é super contagiosa, né? Essa gripe. E que loucura. Bom, eu só passei aqui pra deixar esses remédios, tá? Que o Cláudio da farmácia pediu pra entregar. Como é que o Cláudio sabe que... Ai, ai, ai. Como é que o Cláudio sabe que a Brite está com febre? Porque a Jamilio contou. Que fofo. Hoje em dia é tão raro alguém dar alguma coisa de graça, né, gente? Que isso? Tu não olha pra tua mãe? Eu vivo dando de graça. Às vezes eu cobro um auxíliozinho só pra passagem pra eu voltar pra casa. Só um minutinho, Geraldo. Eu vou lá agradecer o Cláudio, tá? Ah, sim, sim. Ai, meu Deus. Bom, mas a Brite vai ter que pagar, tá, meu bem? Ela vai fazer o pulpe-frust. É... Assim for possível, porque no momento ela tá um pouco... Calada, né? Calada. Por que ela tá calada, meu? Ô, Geralda, deixa eu explicar uma coisa pra você aqui. A minha cliente está poupando as cordas locais. Eu espero que ela não poupe demais, né, porque eu quero bombar aí no stories de vocês. Ok, querida, então passar bem, tá bom? Você também. Tá bom? Tá. Tá, vai pra porra, então. Tchau, tchau.